Silvete Eu te falei Eu tenho que fazer Mas é tão fácil assim Ser inteiração Vamos ser guiados Pra brigar com o outro coração Insiste em ter a zero Eu quero te fazer Se não me te dar Eu quero te dar Eu quero te dar Me bebe em bem Me bebe em bem Não é lambada não é Qual é Tipo a tipa da banana Me pra cá Me curte em meus ombros Me chame Não é lambada não é Qual é Tipo a tipa da banana Sem te ver Tipo a tipa da banana 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 Tipo a tipa da banana